Ando por aí com chuva no corpo E o vento do rosto me faz pensar Que tudo por aqui não tem mais sentido Não encontro abrigo sem te encontrar Eu sei que nada vai me tirar a sua volta Quando tudo faz lembrar você Mesmo que eu saia da sala de estar Troque esse velho sofá Mesmo que eu mude tudo de lugar Você ainda vai estar lá Tão presente que me faz chorar Tão passado pra apagar Tão futuro que eu quero ficar Ando por aí, estrada deserta E trilhas incertas vêm devagar E tudo por aqui é o resto do mundo Do lado absurdo de não te achar E sei que nada vai me tirar a sua volta Quando tudo faz lembrar você Mesmo que eu saia da sala de estar E troque esse velho sofá Mesmo que eu mude tudo de lugar Você ainda vai estar lá Tão presente que me faz chorar Tão passado pra apagar Mesmo que eu saia da sala de estar Troque esse velho sofá E mesmo que eu mude tudo de lugar Você ainda vai estar lá Tão presente que me faz chorar Tão passado pra apagar Tão futuro que eu quero ficar Com você 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 Eu chamo Rafael Valeu Marcos e Beluti Sucesso meus irmãos Valeu Marcos e Beluti 8 Vem